Alô, alô! O nosso festival chegou ao fim, mas ele continua online até o dia 9 de janeiro. Se você é produtor, realizador, diretora, esse recado é pra você. Pega o link do seu filme no nosso canal e compartilha com a sua galera, porque no dia 9 de janeiro, à meia-noite, horário do Brasil, vão se encerrar o Júri Popular. Eu quero ver quem vai levar esse troféu, tá bom? Então vai lá, compartilha, faz o seu alvoroço, marca a gente nas redes sociais e até o dia 9 de janeiro, quando a gente vai revelar quem levou essa. Ó, é o filme que tiver mais curtidas, então pede pro povo assistir e curtir. Um beijo e fica atento aqui no nosso canal pra mais informações.